Arrependi-me Arrependi porque fui tão errado Mas deste erro saibas, meu amor Que o ciúme é quem foi o culpado Eu te imploro, oh queridinha, te perdoo Os erros meus se erguem Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus Se erguei Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus Eu te imploro, oh queridinha Que perdoe os erros meus se erguei Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus Se erguei Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus Se erguei Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus Se erguei Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus Foi por ciúmes e eu não posso te dizer adeus